Fala moçada, bom dia! Vamos começando mais um videozinho pra vocês aí, ó Ó quem detonou na pescaria agora Esse vídeo aqui vai ser todinho na Monsters i60 cor laranja Cara, o que pegou nessa isca aqui vocês não tem ideia A gente tá acampado aqui dois dias em Timbó Timbó não, desculpa, Tayó Fazendo uma pescaria fenomenal de traída de barranco, tá bom? Acompanha aí, que vem muito material dessa pescaria pra vocês Olha o meu reforço lá, olha o meu reforço O nosso gaúchinho e o Rafa, valeu? Opa! É boa, cara, é boa, é boa, é boa, é boa É boa, cara Olha que se bobear tem mais umas 50 aqui, hein Vai saltar Ufa, não saltou Opa! Ah não, não é tudo isso não, mas é bonita Pretona Deu trabalho, hein Aí, ó Vem cá, guria Não, não é tudo isso não Mas é boa, ó Já é boa Vem, ó Deu um susto, hein Olha aí, onde é que botou a... Que não tira assim não Só no alicate Tu é doido Eita Que charutada, hein Uma quarentinha Aí, ó Vai Olha aí, ó Olha ela ali, ó Olha só que linda Estão vendo? Não sei se vocês estão vendo, hein, galera Foi embora Show demais Olha aí, ó O frogzinho Sartou de banda Opa Opa Aí, guria He, 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 he Bicha véia Opa Opa Dá-lhe Moço do céu Quanta traíra Eita Teu show Bicha véia Nossa Eita Cara Eita Sujeira Olha que essa aqui Se bobear dá cinquenta, hein Uns quarenta e oito Dá, hein Nossa Carma, filho Deu pra bola já Eita Deu Uh, uh, uh Parou? Parou? Tá bom, então Então Tu se comporte Que eu te trato bem também Cara, elas estão Feroz Bicho Elas estão Feroz Elas estão Feroz Demais Na conta Tu é Doido Cachoeira Vamos ver Se eu consigo Tirar Cirurgicamente Cirurgicamente Olha só Soltinho, viu Soltito Sai bonito Igual a outra Faz igual aquela lá Que me molhou Tudo antes Vai Vem devagar Ih, garoto Olha 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 E foi embora E foi embora Rapaz Sabe por que Que tem muito peixe aqui? Porque ela está aqui Na água E não está lá Na tua frigideira Seu pangaré Para de matar peixe Que sobra Para todo mundo brincar Tá bom Tá bom? Tá bom? Tá bom? Olha Que pancada linda Aí, caraca Que pancada linda Nossa senhora Na paradinha do frog Pena que tu é pequeno Mas tu é corajosa Tu é valente Eita Soltou já meu frog Rapaz Jesus do céu Essa não tem vergonha De ser feliz não Venha Venha Que tu é pequena Mas tu não é boba não Opa Cara É uma traíra Dando mais show Que a outra Bicho Como que pode Cara Ter tanta traíra Olha Chegou a virar o frog Do avesso Eu ia dizer Caramba Mudou de cor Meu frog Rapaz do céu Virou o frog Do avesso Aí tu quer me dar trabalho Né? Sorte 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 Olha aí Que isso, cara Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Na hora de recolher o frog Cara Caramba Essas pequenas Estão tudo aqui Encostadas Rapaz do céu Vocês viram a importância De dar uma paradinha Na isca Pessoal Ela bateu Eu continuei trabalhando Só dei uma paradinha Ela juntou na isca É brincadeira Tu é doido Bicho Rafa Do lado de lá Onde nós pescamos ontem Eu juro por Deus Eu tive mais de 50 ações No mesmo lugar Todos os arremessos No mesmo lugar E batia Olha Não, ali é um absurdo, cara Aqui também Mas lá é covardia, cara Ô, peguei a de 52 Peguei no plug É Aham Aí, moçada Agora chegou o reforço Dos piá lá Estou falando da volta Cara, muita traília Aí, ó Mais uma Com essa aí Eu vou encerrando Esse vídeo aqui pra vocês Desse frogzinho Show de bola Aqui da matadeira Esse aqui é o Monsters I60 Consagrado, né? Já usa há muito tempo ele Mas hoje aí Ele fez sucesso Nessa cor laranja Show de bola Vamos lá Olá Tchau Tchau Uh Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.